Saciai os vossos filhos, ó Senhor, saciai os vossos filhos, ó Senhor. Que vossas abroxas vos glorifiquem, e vossos santos com louvores vos bendigam. Na minha glória espelha de vosso reino, e saibam proclama vosso poder, saciai os vossos filhos, ó Senhor. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e avó lhe dais o tempo certo do alimento. Vós abris a vossa mão com prodigamente, e saciai todo o ser vivo que com confortura. Saciai os vossos filhos, ó Senhor, é justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda alma que ele faz. Ele está perto da pessoa que lhe invoca, de todo aquele que invoca lealmente. Saciai os vossos filhos, ó Senhor, saciai os vossos filhos, ó Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O grande profeta surgiu, surgiu entre nós e se mostrou. É Deus que seu povo visitou, é Deus que seu povo visita, seu povo meu Deus visitou. Aleluia, aleluia, aleluia.